Música E como será que o Josense se diverte? Sem sair da cidade? E acredite, sem gastar nada! São José dos Campos oferece muitas opções de lazer e cultura. Na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, elas vão desde a literatura até um passeio pelas tradições. A Fundação Cultural oferece o projeto Leitura no Bosque, que acontece todos os sábados, domingos e feriados no Parque Vicentino Aranha e no Parque da Cidade. Temos o cinema como antigamente, que acontece toda sexta-feira em duas sessões, no Cine Santana, com filmes de diversos gêneros. Temos o projeto Domingo nos Parques, que acontece todos os domingos no Parque Vicentino Aranha e no Parque Santos Dumont, com apresentações musicais, teatro, dança, circo. Nós estamos com uma exposição permanente dentro do museu, que é a exposição de patrimônio imaterial, que acontece de terça a sexta-feira. O Josense também tem passado boas horas de lazer no Sesc. A cada dia é uma oportunidade diferente de conhecer histórias e se divertir muito. De sexta e sábado, a gente sempre tem shows gratuitos na nossa área de convivência. No domingo, sempre uma atividade aberta para a família. Isso, além das várias atividades para crianças, para pais, que são de oficinas, um espaço para os pais brincarem com os filhos, sempre de sábado e domingo. E a família se reúne por aqui. Dirceu sempre traz o filho para aproveitar as atividades. Eu costumo, todos os finais de semana eu procuro vir aqui, sempre tem uma programação ali que está legal. E o pequeno Victor adora. Essa diversão toda também traz a família Becker para cá. Sempre que pode, a gente está vindo prestigiar os eventos que o Sesc proporciona na cidade. Sempre bacanas, brincadeira para as crianças, sempre tem teatro. Além de ser uma opção extremamente em conta para a família, é toda essa qualidade que o Sesc oferece. São monitores capacitados, fora estrutura de piscina. E você, Maria Eduarda, gosta de vir ao Sesc? Sim. Por quê? Porque tem muitas brincadeiras e tem vários teatros e é muito legal. A 50 quilômetros de São José dos Campos, o que equivale a mais ou menos uma hora de viagem, o Joséense encontra um verdadeiro paraíso. Aqui, o distrito de São Francisco Xavier. Aqui, a qualidade de vida é natural e de graça. O ar é puro, a vida é mansa e a paisagem exuberante. Para os turistas, alguns passeios são irresistíveis. As hospedagens oferecem tudo o que qualquer pessoa sonha. Conforto, tranquilidade, boa gastronomia e tudo isso entre as montanhas. Para desestressar de verdade e deixar os problemas bem longe, essa pousada oferece a prática do Tai Chi Chuan. A gente trabalha o relaxamento, a energização. Qualquer pessoa pode fazer o Tai Chi Chuan? Sim. E até melhor que a pessoa não saiba nada sobre o Tai Chi Chuan. Porque ela sim vai pegar o conceito fundamental, sem trazer algum vício que ela já tenha. E agora a gente vai conhecer um pouco dessa prática. Sim. Cada um desses movimentos tem um significado. Sim. Inclusive, cada movimento tem um nome. Mas o que importa é o conjunto. Então, por exemplo, esse movimento se chama mão de nuvem. É como se uma nuvem estivesse se movimentando. Mas o que importa é a integração total desse movimento com o resto. Nesta outra pousada, a acessibilidade é prioridade. Todos podem desfrutar das belezas naturais, dos passeios e das sofisticadas instalações. E dá até para adivinhar o que busca quem chega aqui. Qualidade de vida. Acima de tudo, descanso, calma, paz interior. Procurando realmente o que São Francisco pode dar. Procurando realmente o que é? Qualidade de vida. Que é o terceiro. Arquivo de vida. Qualidade de vida. Que é o後no. É pela vida. Está bom.